Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer assinou hoje um decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O texto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial. A partir desta sexta-feira, até o dia 31 de dezembro, os militares vão permanecer nas ruas do Estado. Neste primeiro momento, o foco é a região metropolitana do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, explicou que a atuação é integrada e envolve ações na fronteira em diversos estados. É um esforço de caráter nacional. Embora estejam aqui mil e poucos agentes da Polícia Rodoviária Federal, o seu trabalho, na verdade, começa na fronteira. Há operações especiais em Uruguaiana, Cáceres, Foz do Iguaçu e várias outras cidades da fronteira terrestre do Brasil. Para, desde lá, cortar o fluxo do que for possível do comércio ilícito. São quatro crimes fundamentais, principais, que competem à União. É o combater em parceria com os Estados. É sempre importante enfatizar, sempre em parceria com os Estados. É o comércio de drogas, é o tráfico de armas, são os crimes financeiros, colorinho branco, e, por trágico que seja, o tráfico de pessoas e de órgãos. Todo esse trabalho é que está sendo combatido aqui no Rio de Janeiro, com o estrangulamento de inibição máxima possível ao fluxo dos operadores dos atos ilícitos. E no Twitter, o presidente Michel Temer disse que a presença das Forças Armadas no Rio é necessária para garantir a segurança da população. Eu me dirijo a todos os brasileiros, mas especialmente àqueles que residem no Rio de Janeiro. Eu assinei hoje decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. Esse emprego está amparado pela Constituição Federal. O objetivo da missão é defender a integridade da população, preservar a ordem pública e garantir o funcionamento das instituições. O agravamento da situação de segurança pública está no centro de nossas preocupações. Ao longo do meu governo, acompanho e instruo os ministérios a tomar as medidas necessárias para enfrentar esse desafio. A medida de hoje, em relação ao Rio de Janeiro, é mais um passo no combate a essa situação que hoje inquieta e angustia todos os brasileiros, particularmente os moradores do Rio de Janeiro. Desejo muito sucesso às Forças Federais que estão no Rio de Janeiro e que, em coordenação com as Forças de Segurança Estaduais e Municipais, cuidarão da segurança no Rio de Janeiro. Entre as ações que vão ser desenvolvidas no Rio, está o Plano Carga Segura para combater o roubo de cargas no Estado. Ao todo, a cooperação com o governo do Rio deve durar 18 meses. Mais de 70 entidades, sindicatos, federações e empresas de todos os setores da economia participam do planejamento. Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, em cinco anos, o prejuízo com o roubo de carga no Brasil passa de R$ 6 bilhões. Até o final de agosto, empresas privadas da área de telecomunicações podem participar de uma chamada pública para utilizar a banda K do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Com isso, as operadoras vencedoras vão poder oferecer conexão de internet a preços mais baixos. Internet mais barata. Com o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, as empresas vão ter acesso a mais capacidade de internet e, com isso, praticar valores mais competitivos. Quem vai atender o mundo corporativo e as residências são os operadores que vão adquirir a nossa capacidade. Em todos os estudos que nós fizemos, o valor vai estar na ordem de 10 vezes menos do que os valores praticados no mercado. Qualquer que seja o fornecedor, dada a capacidade e a qualidade do serviço. As empresas interessadas têm até o dia 28 de agosto para participar do chamamento público, que vai selecionar quem pode usar o serviço. E para apresentar o satélite geoestacionário ao mercado, o governo tem feito encontros com possíveis investidores. Nesta quinta-feira, foi a vez de São Paulo. Lembrando que a capacidade do satélite foi dividida em três lotes. Além de atender as operadoras, ele também traz ao Brasil a oportunidade de modernizar serviços públicos e dar mais segurança para as comunicações estratégicas. Esse satélite tem um extraordinário papel no desenvolvimento do Brasil. Ao longo dos anos, até a finalização do projeto, serão aproximadamente, no total, incluindo todas as ações vinculadas, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Um número bastante expressivo, mas muito pequeno diante dos benefícios que vai trazer para todo o país. Vai elevar desenvolvimento em todos os cantos do país, vai elevar a melhoria da qualidade dos serviços, seja na saúde, seja na educação, vai melhorar as condições da nossa agricultura, levando a agricultura de precisão aos pontos mais distantes do país. Enfim, um benefício extraordinário. Na próxima semana, a Telebrás apresenta a oferta pública de sessão da capacidade do satélite geoestacionário em Londres e em Nova York. Hoje é dia mundial de luta contra as hepatites virais. O Ministério da Saúde anunciou a meta de zerar, até o fim deste ano, a fila de pacientes graves de hepatite C. E em dois anos, todos os pacientes diagnosticados com a doença vão ter acesso gradativo a medicamentos que apresentam até 90% de cura. Atualmente, o Brasil tem 135 mil pessoas diagnosticadas com hepatite C, que vão agora ter acesso a um novo tratamento, conhecido como combinação 3D, que reúne três medicações e garante até 90% de cura da doença. Queremos alcançar os 135 mil brasileiros que estão diagnosticados com hepatite, qualquer nível delas. Então, o nosso objetivo é eliminar a hepatite C e faremos isso em um acordo com a indústria farmacêutica, que reduziu os preços do tratamento de 6.900 dólares para 3 mil dólares. E vamos avançar nessa redução. E com isso, pudemos, evidentemente, tratar mais gente. A hepatite é uma doença silenciosa, que muitas vezes não provoca sintomas. Por isso, o Ministério da Saúde distribui testes rápidos para detectar a doença. Até o fim do ano, serão 12 milhões de testes distribuídos em todo o país. O importante é lembrar que a testagem vai identificar novas pessoas que entrarão no tratamento também. Nós esperamos alcançar todos os brasileiros que estão infectados e não sabem. E a testagem é que é o fundamental. Epaminondas Campos descobriu a hepatite há 15 anos, após fazer um exame de sangue de rotina. Ele conta que o diagnóstico no início da doença foi fundamental para poder evitar danos ao fígado. Eu tenho uma vida normal, porque é bastante normal, não altere em nada. É claro que eu tenho que diminuir certas coisas que possam afetar meu fígado, porque eu tenho uma doença hepática. Então, tudo que eu fizer para não afetar meu fígado é bom. Nada exagerado, não comi demais, não comi muita gordura. E uma campanha foi lançada para conscientizar sobre a prevenção às hepatites B e C. Fazer o teste. É rápido, seguro e sigiloso. Procure uma unidade de saúde, hepatite C. Não deixe que ela te pegue de surpresa. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto